Oi, amores. Eu sei que tá escuro porque tá de noite, né? Tem que fazer assim. Tá de noite e eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu quero que vocês batem a mente. Oitenta... Não, de... Oitenta likes. Bate a mente, pelo amor de Deus. Oitenta likes. Bate a meta de oitenta likes, se inscreve no canal. E agora vamos lá pro vídeo. Se você quer assistir, vem comigo. Lá, 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 lá. Gente, agora... Vamos lá, tá ali. Mãe tá de luta. Eu decidi doar, beijar sua boca. Desejo desses dá pra nascer. Dá pra mim, eu sou o ar, mas por você. Você tá ouvindo o creme do paradão. Você tá ouvindo o creme do paradão. É que você salvou o meu dia. Então, gente, ó, eu só falo isso pra vocês. Quando alguém tiver com inveja de vocês, vocês falam meio assim. Tá com inveja, querida? Olha aqui, ó. Isso que vocês fazem. Vocês pegam... Assim, vocês fazem assim, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Tchau!